Olá meus amigos aí do canal galera Galera hoje eu quero mostrar pra vocês aí a segunda parte aí do vídeo Já sei aí Eu fazendo aí, colocando aí a segunda Segunda massa aí de cimento aí né A primeira quer dizer Que depois dessa massa aqui é que eu vou colocar Começar a fazer, esculpir né O nosso, nossa pantera Então esse cimento aqui coloquei aqui É só pra dar enchimento, pra cobrir os ferros e E aquelas coisinhas que eu botei dentro né Papelão Pronto, aí quando terminar aqui Aí eu vou fazer já a terceira parte Já esculpindo Fazendo o formato de rosto Da cabeça dela, tudo, orelha Os pés, as mãozinhas, tudo legalzinho aí Essa daqui é fazendo o enchimento aqui Dos ferros Então é isso aí galera, se vocês aí não é inscrito aí no canal Se inscreva Que o vídeo de hoje vai estar massa também aí Como sempre aí né Quero agradecer também aí o nosso amigo Que tá aprendendo aí comigo aí também Graças a Deus eu não falei para ele aí Nosso amigo aí Ezequias, padilhas né Sempre comentando aí Diz que tá aprendendo aí comigo também aí é Valeu aí meu amigo Passa o seu canal aí que você também aí vai conseguir tudo aí É nóis aí Vamos lá pro vídeo Então é isso aí meus amigos Aqui eu vou dar uma cheia aqui nos pés dela aqui Eu ia colocar aqui um tecido enrolando O ferro né Só que eu acho melhor botar o cimento no ferro Que fica mais seguro Eu acho assim né Porque se eu enrolar o pano aqui no ferro Aí vai ficar oco dentro né Não vai ficar com tanta segurança Aí eu quero colocar o cimento Por dentro do ferro Junto com o ferro Vamos ver aí como é que vai ficar aí Galera pra lembrar pra vocês aí Que esse ferro aqui Ele é todinho É 4.2 viu Aí eu ainda coloquei ali Umas duas barrinhas de De ferro Botei o ferrinho ali 5.0 também né Aí qualquer coisinha Eu posso até reforçar mais um ferro aí Mas por enquanto tá bom né Vai ficar mais seguro agora Colocando o cimento Vamos ver aí Oi galera Eu dou um cimento aqui ó Na parte de baixo Era pra mim ter feito logo primeiro Pronto Vocês quando for fazer agora Se quiser encher logo a parte de baixo Depois você faz as pernas Do jeito que eu fiz aí No vídeo passado No vídeo anterior aí Quando vocês viram aí né Mas aqui no caso Eu já dei encher Deixar nas pernas aí Pronto Agora eu vou ter que Encher a barriga né Embaixo Pra quando você tem ré com a peça em pé Não dá trabalho Trabalho embaixo né Eu vou só dar cheia Porque quando tiver já com o cimento Você com a mão mesmo Com a luva Você pode fazer Tranquilo E aí E aí E aí Como vocês já viram aí Eu já virei a peça aí Deixei em pé já Agora eu vou botar aqui um pouco de cimento Agora em cima Pra depois vir a modelagem Depois eu vou fazer o modelo Da cabeça aí também, tudo, os pés Agora eu vou colocar o cimento Só pra cobrir aí Fim E aí 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 É isso aí galera, aqui é a segunda, segunda parte do vídeo aí, ó, no enchimento aí dos ferros, falta só fazer essa parte aqui da cauda aqui, ó, que quando for na outra parte aí já vai ficar já completo aí, que vai fazer cupia aí nosso. Nossa pantera aí, ó, dar o enchimento aqui na cauda, fazer a outra parte aí, fazer os pezinhos, o outro vídeo aí vai ser a parte completa aí, viu, esculpindo aí nossa pantera, fazer a cabeça, os olhos aí, vai ficar show de verdade o olho dessa bicha aqui, vai ficar linda de verdade, aqui é a primeira pantera do canal, espero que vocês gostem aí do vídeo aí, e tenham aprendido alguma coisa aí comigo aí, vou agradecer muito aí, né, nosso amigo aí que sempre tá se inscrevendo aí, comentando no canal aí, que tá aprendendo comigo, né, nosso amigo, Ezequia, é, Ezequias, né, Ezequias, Ezequias Padilha, é esse nome assim, o cara lá de estar aprendendo lá, graças a Deus, né, é um prazer ajudar vocês aí que estão assistindo meu vídeo aí, Muito obrigado a todos aí, é uma honra aí, é, na verdade aí eu tô aprendendo e ao mesmo tempo já ensinando a vocês aí, né, porque isso aqui também é a primeira pantera que eu tô fazendo aí, A primeira aí, se Deus quiser, vai ser a primeira de muitos mais na frente aí, né, se Deus quiser vai dar certo aí, só ter fé que vai dar certo, Então é isso aí galera, isso aí é o, é o resultado da segunda parte aí do vídeo, fazer a entrega aí dele aí, ó, essa semana, talvez amanhã ou depois eu já faço entrega também, Faço só dar um retoquezinho aí, ó, a canequinha aí, ó, minha altura aí, bem dizer aí, 1,76 por aí, ó, show! Então é isso aí galera, se inscreva no canal e ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo aí que os próximos vídeos aí vai ficar massa aí a pantera aí, Vai ficar pesada com força, hehehe, tamo junto galera, se inscreva, deixe seu like e valeu! Tchau!